Galera, eu acordei aqui agora no meio da noite pra ir no banheiro Inclusive o Brenner tá dormindo Mas olha que bizarro que eu tô vendo aqui pela janela do quarto Tem uma pessoa ali do outro lado da praça, olha só Vocês tão conseguindo ver? Tá usando máscara Que coisa estranha, gente E o rosto parece que é meio iluminado Olha que coisa bizarra Tô olhando pra cá fixamente, gente Olha só, vou tentar dar mais um Olha que bizarro Parece que o rosto brilha Ai, gente Eu acho melhor, sei lá, eu chamar o Brenner Meu bem, meu bem, meu bem Acorda, acorda Acorda Tem alguém ali do outro lado da rua Tem alguém ali estranho Como assim, meu bem? Eu fui levantar pra ir no banheiro Tem alguém ali É, não sei, é de madrugada Tá, mas tem alguém ali aonde? Meu bem, do outro lado da rua Você precisa acordar, vai lá Você tem gente do outro lado da rua, deve ser vizinho Meu bem, não Tava olhando pra cá, eu tô falando sério E tava com uma máscara muito bizarra, tá? Vem Olhando aqui pra casa? Exatamente, tá ainda Vem, vem pra você ver Pô, no meio da noite, eu tô cansada, amor Tô com choro É sério, vem Você vai ver que eu tô falando a verdade Olha só Tá bem ali Tá bem aqui Tá, cadê? Abre lá Tá Cadê? Tava bem aqui Meu bem Eu juro que tava bem aqui Aqui aonde? Tava bem ali na praça, ó É sério, tava ali Tinha uma máscara meio brilhante Uma coisa estranha Tá vendo um morcego, um passarinho Tá achando que a gente... Lógico que não, meu bem Eu tenho certeza Não tem ninguém, olha isso Tá simplesmente vazia A rua tá vazia Todo mundo deve estar dormindo É sério Inclusive é o que a gente deveria estar fazendo agora Meu bem, lógico que não Eu já sei Deve estar escondido na garagem Vai lá pra você ver Como escondido na garagem? Você acha que mesmo que alguém ia ficar escondido na garagem agora? Uma hora dessa? Claro que eu acho, meu bem Vai lá pra você ver, por favor Você quer que eu vá lá verificar? Por favor, amor Eu não vou conseguir dormir de novo Enquanto você não verificar se tem alguém lá embaixo ou não Nossa, mãe Nossa, sério Tá, tá Eu vou lá ver Obviamente não vai ter nada Vendo que não tem nada Você promete que vai tentar dormir? Tá, meu bem Eu prometo, eu prometo Vai lá que eu vou ficar daqui te vigiando, tá? Ai, gente, sério O que eu não faço pra poder dormir, parça? Qualquer coisa me chama, viu? Ah, tá Eu que chamo Já volto Galera, sério Eu vou ficar gravando Porque não é possível Porque isso é coisa da minha cabeça, gente Não é possível Ah, olha só Olha o Brenner ali Meu bem E aí? Ai, tem certeza? Ah, meu bem Eu não tenho certeza Eu tava bem aí É, na verdade Eu não tava bem aí Eu tava bem ali É bem ali na praça É Ai, meu Deus Ele vai lá Meu bem Eu acho melhor você voltar Ai, meu bem Eu não tenho certeza? Você olhou tudo? Tenho certeza Ai, meu Deus do céu Tá, então volta Vem Ah, podemos É, galera Pelo visto Isso tudo não passou De uma coisa da minha Eu mando mensagem Nessa hora Amor Amor Você não vai acreditar Na mensagem que eu recebi Como assim mensagem, amor? Nessa hora Ninguém tá te mandando mensagem Nessa hora, não Ah, é? Então olha isso Que isso, amor? Essa aqui é a pessoa Que você viu do outro lado da rua? Que tava com um capuz E uma máscara Exatamente Essa foto acabou de chegar No meu celular De uma forma bizarra Sério, amor Bizarro, tá? Bizarro, bizarro Eu acho melhor Não sei quem te mandou Mas bloqueia essa pessoa Bloqueia totalmente essa pessoa Meu bem Você não reparou No mais importante dessa imagem? Como assim mais importante? O mais importante é que É uma pessoa bizarra Que te mandou uma mensagem No meio da madrugada Olha o fundo da foto Olha onde essa pessoa tá Tem razão Como que essa pessoa Tirou foto aqui em casa? Isso aqui é a sala daqui de casa E você quer saber do pior? Essa foto parece ser tirada agora Então ele tá lá embaixo agora? Ai meu Deus do céu Deve tá Eu vou lá Eu vou lá Ele tá lá embaixo Se ele mandar essa foto É pra ele mostrar Que tá aqui dentro de casa Mira a câmera Eu vou lá Fica aqui no quarto E qualquer coisa Você vai atrás de mim Mas antes de descer Não esquece de mandar mensagem Pra segurança do condomínio Fica de boa Fica aí Que eu vou lá ver Se essa pessoa tá aqui em casa mesmo Agora Tá Pelo visto Tá lá na sala, né? Irmã Não só tá na sala Como fez questão De mandar uma foto Mostrando que tá na sala Não sei nem por que Eu tô sussurrando E aí? Cadê você, hein? Pode falar Eu tô aqui Você tá na sala, né? Eu vou descer aí Eu vou descer aí na sala E vou te buscar aí na sala agora Que paração que é essa? Mandando foto dentro da minha casa E ficando na frente da minha casa Olhando pra cá Oi Você tá aqui? Ué Tá tudo escuro Deixa eu acender Oi Não sei se vocês repararam Mas a foto foi tirada Como se fosse daqui A pessoa tava aqui Onde eu tô agora E virada pra lá Beleza, galera Eu acendi a luz direito Aqui agora E, mano Pelo visto Não tem ninguém Tá ligado? Você tá escondido Em algum lugar? Na cozinha? Oi Na lavanderia? Tem alguém aí? Mano Isso aí está muito estranho, velho Deixa eu entender Eu acabei de acordar Então minha ficha ainda não caiu A gente tava dormindo agora E aí a Natália Simplesmente acorda Pra ir no banheiro E vê uma pessoa Do outro lado da rua Olhando fixamente Aqui pra casa Até então tudo bem Pode ser algum vizinho Ou alguém Que mora aqui no condomínio Que tava apreciando alguma coisa Mas aí eu fui lá embaixo Não tinha ninguém E enquanto eu tava lá embaixo Essa pessoa simplesmente Manda uma foto pra Natália Como se fosse amigo da Natália mesmo Tá ligado? E a foto era simplesmente Mostrando essa cena aqui Ou seja A pessoa simplesmente Tava aqui dentro de casa Agora Eu não sei se essa pessoa Tirou a foto agora Ou se foi em algum outro momento E ela mandou a foto só agora, né? Eu tenho essa chance também Pode ser, na verdade, então Que essa pessoa não esteja aqui em casa Até porque eu tô olhando tudo aqui E não vejo ninguém E sinceramente, mano Se ela estiver aqui em casa Obviamente que ela não vai estar Me esperando dentro de algum cômodo, né? Às vezes ela mandou essa foto pra Sei lá Fazer uma trollagem com a gente E já saiu Já foi embora Porque não deveria nem ter começado, né? Porque ela não deveria nem ter entrado aqui E com certeza Eu vou avisar a segurança, tá? Enfim, mano Deixa eu apagar essas luzes Porque tá na hora de dormir Eu É que não vou ficar caindo nesses joguinhos De ficar Perseguindo alguém Que talvez nem exista Amor E aí? Meu bem Tem alguém lá? Olha, pra falar a verdade Não achei ninguém, tá? Eu tô achando que isso tudo Não, eu tô achando que isso tudo Não passa de uma brincadeira Que eles estão fazendo com a gente Meu bem, não tem como ser brincadeira A foto tá lá Tudo bem, meu bem Mas essa foto pode ser uma montagem E se for uma montagem? Às vezes essa pessoa pegou uma cena De algum vídeo meu Onde eu mostro ali a sala Colocou ela mesma E tá falando quem estava aqui em casa Entendeu? Ai meu bem Será que é tipo, sei lá Tipo um hack? Ó, isso eu não sei Mas hacker não fica do outro lado da rua, né? Hacker fica no computador Eu, pra falar a verdade Não sei como você viu alguém ali Inclusive Você gravou isso tudo Não gravou? Eu gravei Eu tenho que comprovar Que eu vi E tava bem ali É, acho que é verdade Se tá gravado Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Rapaziada Vou dormir Entendeu? Vou descansar Amanhã A gente pega essa gravação E vê se a gente consegue ver alguma coisa Ou não Porque às vezes também Isso tudo pode ser Sei lá Imaginação da Natália, né? Vamos dormir, amor Vamos dormir Tá? Fica tranquila E... Boa noite, tá? Qualquer coisa Pode me acordar de novo Viu? 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 Amém. Amém.